Manuel Luís Gocha e Cristina Ferreira foram parceiros televisivos ao longo de 14 anos e, durante muito tempo, Manuel foi das poucas figuras mediáticas que Cristina Ferreira permitiu que entrasse na sua esfera privada. A relação era amplamente elogiada pelo público, que tinha na dupla a sua favorita, identificando-se com a simplicidade da apresentadora e a consistência do veterano, que soube manter-se fiel aos seus princípios. Os dois cultivaram uma amizade para além dos ecrãs e, quando Cristina saiu para a SIC, mantiveram-se unidos. No entanto, dois anos depois do regresso à TV, tudo mudou e, na mais recente entrevista que fez à amiga no seu programa, Gocha assumiu que está distante da estrela, denunciando alguma tensão no relacionamento. Eu, nos últimos tempos, afastei-me de ti um bocadinho e afastei-me porquê? Eu afasto-me do poder porque não quero fazer parte de uma certa corte. Não quero ser bajulador, não quero fazer parte do teu séquito. Atirou-a referindo, no entanto, que no dia em que Cristina cair, estará lá para a apoiar. Ao longo da entrevista em que Cristina fala sobre as polémicas recentes em que viu o seu nome envolvido, há vários momentos como este, marcados pela tensão e em que Manuel Luís Gocha transparece aquilo que pensa sobre a sua antiga colega das manhãs e, principalmente, pela mudança que se oprou desde que voltou à TV e num cargo de liderança. Em algum momento achas que a tua postura naquela fase em que regressas à TV e foi errada? Questiona, enquanto Cristina fala do preconceito, em relação a uma pessoa que ambiciona muito e chega longe em Portugal. Mas durante a conversa, Gocha tem resposta pronta para tudo e contra-ataca. Eu acho que tu podes chegar muito para lá se a tua autoconfiança não se transformar em arrogância. Obrigado. Obrigado.